Diá, foi o seu primeiro título estadual no Rio Grande do Norte? Porque foi o primeiro que eu disputei. Eu tive disputado mais no América, mais campeonato brasileiro. Aham. Eu tinha passado por outras equipes, tinha sido campeão no Baralhona em 2006, mas quando eu estava no começo de uma carreira, como auxiliar técnico. E tinha duas passagens pelo ABC, mas na base, campeão em 93, 2004. E no América foi mais campeonato brasileiro, o acesso no Alecrim. Diá, você teve uma passagem de muito sucesso no futebol paraibano. É, quatro títulos lá, eu consegui três. Pois é. Diá, eu almocei semana passada com o Paulinho Freire, que é um amigo seu pessoal. E apesar de ser americano, ser um dos dirigentes americanos, ele disse que o ABC tinha a cara e a afeição de Francisco de Assis. Um time jovem, que marcava muito e saía na velocidade. É uma característica dos seus times, Diá? É, é verdade. A gente trabalha com jogadores de características rápidas, né? Para assimilar aquilo que a gente quer. Então, eu acho que o futebol é o que o futebol pede hoje, é uma aplicação tática. Por isso que as equipes que a gente tem conseguido, os êxitos, né? Funciona mais a parte coletiva. A gente alternou nessa competição, hora marcação alta, hora marcando um pouco do meio para trás. Mas, de acordo com o jogo e de acordo com o adversário. Diá, já começou algumas dispensas no elenco do ABC Futebol Clube. Mas, tem muita gente aqui interagindo com a gente. O que a torcida quer saber é o seguinte, Diá permanece... Não, peraí. Primeiro, deixa eu te falar. Não houve nenhuma dispensa no elenco. Agora, seis jogadores saíram para a clube de Série B com proposta. Alguns venceram o contrato e a direção até não conseguiu renovar. Principalmente o caso de Joércio, que foi mais uma parte financeira. Eu, Paulo Sérgio e o Cedric receberam a proposta. O Médio Volante, o Elis, saiu ele comigo para o exterior. E perdemos alguns jogadores. O Alisson, no final do jogo, ele deu entrevista e falou já em tom de despedida. Ele vai mesmo deixar o clube, Diá? Não. O Alisson, eu acredito que a diretoria vai conversar com ele. Ele venceu o contrato no dia 10. Eu acredito que será um jogador muito importante nessa conquista, pelo grande primeiro turno que ele fez. Mas, depois, ele teve essa lesão. Ele está voltando, inclusive, voltou ontem no jogo do Tito. E isso aí vai ficar com a pessoa do presidente e do nosso gerente de futebol. Vai ter uma conversa com o Alisson, que é um ídolo. E se ficar, será bom para o clube. E você, Diácio, você permanece no comando técnico do ABC? Olha, eu vou ter uma conversa amanhã com o presidente. Tem alguns assuntos para falar, alguns assuntos particulares, algumas reivindicações, né? Para a gente dar continuidade ao trabalho. Isso aí vai depender dele e do clube. Diácio, boa noite, Gustavo Negreiros. Parabéns aí pelo título. Agora, vamos já pensar no próximo campeonato, a Série D. O ABC tem tempo para subir, para a Série C? Vai entrar competitivo? Olha, o Campeonato Estadual é uma coisa. A Série D é uma competição mais difícil, né? De um nível melhor. Aqui, você sabe que o ABC e o América, nesse campeonato, sobrou. Então, tem que ter cautela. O ABC perdeu seis, cinco ou seis jogadores titulares, né? Titulares absolutos. Isso aí pesa bastante. Tem que ter essas peças de reposição, né? Para o time não perder essa base. Eu tenho certeza, se o ABC tivesse continuado com essa base, era um forte candidato para o acesso. Diácio, eu queria aqui agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Sériece. Parabenizar por esse título. Invicto, incontestável e desejo muita sorte a você e que realmente você permaneça à frente do ABC Futebol Clube e faça uma grande Série D. Obrigado a vocês todos aí. Um abraço e bom programa.